Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Gravando esse vídeo aqui a pedido aí de alguns alunos falar a respeito de calibre das cordas que é uma coisa muito pessoal, não tem muito o que falar mas vamos lá ver o que acontece esse baixo aqui ele está com a corda 040 então eu costumo usar 040 só em contrabaixos de 5 cordas não costumo utilizar o baixo de 4 cordas não mas como eu adquirei esse baixo aqui faz mais ou menos um ano eu coloquei essa corda que está quase um ano então desculpa alguma coisa aí na sonoridade ela está um pouco antiga mas está bom o som dela ainda aquela corda erichinha então dura bastante tempo então eu vou falar algumas coisas assim eu nunca tinha tocado assim com 040 quer dizer, muito tempo atrás então eu percebi que uma coisa que acontece é as cordas elas ficam um pouco distantes umas das outras aqui na mão direita então isso dá um pouco de... até você se acostumar demora um pouco né você tem outro calibre então a mão direita demora um pouco para se acostumar daí vem algumas coisas assim que são os prós né dela é uma corda mais leve então você que não quer se cansar muito tocando ela é mais leve né você aperta menos então uma das coisas que eu gostei foi disso você sabe aquela gig que você está bem cansadão quando a mão leva-se baixo ele é um baixo leve então fácil de tocar então... né, deixar uma sonadada ela fica bem fácil de tocar né por ser mais leve você aperta menos na mão esquerda aqui né outra coisa que eu percebi que é muito bom assim muitos baixos que tocam slap usam cordas bem finas então foi em baixo que eu pensei em estudar mais slap né então na hora que eu ponho essa sonoridade fica melhor mesmo porque eu faço menos força com a mão direita é sempre pensando em utilizar menos força né daí você vai ter mais agilidade senti também no double thumb né aqui você faz menos forças como eu já estava dizendo porém você tem menos pegada né então uma das coisas é você tem um som menos encorpado é isso que eu quis dizer ele fica mais... a corda é mais fina você pega a corda da guitarra que é mais fina do baixo o som é mais... menos encorpado né esse é um dos... dos contras aí então uma das coisas que eu acho também com palheta o som fica mais magrinho então não aconselho você pegar um baixo desse pra tocar com palheta né vai aparecer mais o estalado da palheta a não ser que você queira esse tipo de som né de sonoridade porém dá mais agilidade essa é uma coisa que você tem que pensar você quer mais agilidade? 0,40 também não dá tanta você não vai virar uma pessoa que você não é mas dá sim mais agilidade tá bom? então a minha ideia aqui é eu pegar esse próprio baixo eu vou trocar as cordas colocar uma 0,45 que eu não sei como que ele é com 0,45 faz um ano que eu tenho eu vou sentir e falar as impressões aqui pra vocês tá bom? porque se você comparar com outro baixo é outro baixo então as vezes muda a pegada na mão esquerda na mão direita muda tudo cinco cordas certo? então eu vou falar especificamente num baixo de quatro cordas esse aqui né tem baixos que são mais parrudos esse é um baixo pequeno tem um tipo Fender Jazz Bass eu não aconselho você colocar 0,40 a não ser que você seja tenha a mão pequena as vezes o caso de algumas meninas tem as mãos menores que as dos homens né e no caso que você queira fazer mais força ou você tá com uma doença tipo artrite, artrose, tendinite então você coloca um encordamento aí pra ter a sonoridade ou nessa específica específica ideia aqui que eu tinha de tocar o slap né então na palheta eu prefiro eu, Bruno Luso prefiro 0,45 no pizzicato eu prefiro 0,45 a não ser se eu tivesse assim a possibilidade de ter um baixo só pra tocar em dias que eu tô cansado daí realmente é mas ele é menos encorpado apesar desse baixo que é bastante grave né mas se eu deixar já assim ó eu sinto que aparece mais a mão direita né que é uma coisa que a gente tenta exponder sempre fora o slap que você quer que apareça mesmo então daí você qualquer coisinha que você faz aparece então desse baixo é especificamente não tô falando que que seja só o encordamento mas eu senti porque eu nunca tinha usado 0,40 né você usa menos força na mão direita menos força na mão esquerda então é mais ou menos por aí tá bom? simbora nos vemos aqui 5 metros daqui a pouco quando eu trocar as cordas para 0,45 here we go say all night long finalmente troquei as cordas aí do baixo e regulei ele né porque tinha trocado mas não estava regulado e como eu fiz esse som aqui se você comparar com o vídeo do início você vai perceber primeiro que tem mais brilho né porque as cordas estão mais novas então isso acontece mesmo certo? então agora eu coloquei encordamento 0,45 que é o encordamento mais pesado encordamento mais grosso e eu tô aqui pra falar exatamente dessa diferença né basicamente quando eu comecei a tocar esse baixo aqui eu nunca tinha colocado 0,45 coloquei agora ele só tava com 0,40 desde quando eu tinha desde quando eu adquiri ele né e senti muita diferença já primeiro que você tem que tocar com mais força ah mas tá tocando com força tá errado não tá tô dizendo que você tem que fazer mais força mais pressão nos dedos pra tocar uma corda mais grossa né então você sente principalmente na mão direita aqui ó essa pegada é muito diferente né no pizzicato é muito diferente do 0,40 pro 0,45 na hora que eu botei você não precisa nem ligar o baixo você já sente essa diferença grande na hora de eu tocar o pizzicato aqui né eu tenho que fazer mais pressão com a mão direita mas também o timbre ele fica mais encorpado né essa nota aqui ó qualquer nota mais aguda né se você comparar nos dois baixos por mais que esteja com mais brilho que a corda é mais nova eu sinto que a densidade é maior com a corda mais grossa né então outra coisa que eu senti muita diferença foi na hora de fazer fazer um slapzinho aqui né é muito dependendo do tipo de slap que você vai fazer é muito mais fácil você ter menos pressão na mão direita você vai fazer menos força né então com a corda 0,40 com a 0,40 eu tenho mais facilidade pra fazer essas coisas tipo double thumb né fazer um double thumb fazer o thumb pluck assim um fraseado com o slap e eu acho que é bem mais fácil se você fazer com a 0,40 agora se você for fazer um slap mais grove né esse slap mais clássico eu sinto que a sonoridade fica melhor pro 0,40 é difícil ficar falando isso mas eu tô falando as minhas impressões né eu sinto que esse slap mais clássico no groove quando você tá fazendo um groove e solta um slap é melhor do 0,45 porque ele fica mais encorpado no timbre mais timbrena no 70 mesmo né é óbvio que tem a ver tudo com baixo e tal mas eu sinto que as cordas também ajudam nisso né enquanto com a corda mais fina você dá um slap e ele é um pouco mais como que eu diria menos agressivo né então pra você fazer esse fraseado né isso eu acho que é melhor a 0,40 tá bom? então eu tô falando aqui as minhas impressões da diferença da 0,40 pra 0,45 né e outra coisa que eu percebi também é que com a palheta 0,45 ganha sempre né pode ver que sempre o baixo vai ficar com som uma sonoridade mais encorpada mais cheia não dá aquela beliscada assim que nem dá na 0,40 né que parece que se assemelha um pouco ao som do violão, guitarra né aqui não sim eu faço muita careta mesmo, desculpa não consigo, já trabalhei isso já treinei na frente do espelho sim certo? então com a palheta 0,45 vence sempre né então uma coisa de se falar assim é que tem prós e contras com os dois encordamentos o perfeito, a coisa mais perfeita do mundo é você ter vários baixos, 50 baixos cada um tem uma sonoridade pra determinado tipo de estilo que você quer fazer, que você quer gravar se você é um músico desse gênero se você não é toca determinado estilo tenta achar o som mais do seu estilo o timbre mais do seu estilo mas fica aí a dica então quais são as diferenças principais entre 0,40 e 0,45 pra mim a principal delas que é a pegada essa pegada vai gerar um timbre certo? então pegada e timbre são as principais diferenças entre 0,40 e 0,45 espero que tenha ajudado vocês here we go say all night long simbora! mega mega e im